Vamos ter um içamento aqui na obra da Isa de Alphabilly Chegou aquela hora que a gente tanto esperava, né? Que é colocar os mármores cortados ali nos perfis Mas aqui, ó, já tá tudo finalizadinho Inclusive aqui já tá com o frontão, ó Depois só falta fazer agora os acabamentos Que é aquele nicho em L Olha isso, gente! Olha que nicho, coisa mais linda! Bom, estamos no térreo agora, ó Só pra vocês terem uma noção, olha a altura do térreo aqui, ó Passando até avião aqui, véi Aqui, a gente vai ver se a gente consegue puxar pela obra lateral ali, ó Onde tá o caminhão de concreto ali, ó A gente vai tentar içar por lá Agora sim a pedra tá chegando, hein? Que coisa mais linda! Gente, pelo amor que eu construí um prédio, pelo amor de Deus Já deixa um acesso fácil pra gente conseguir fazer içamento Isso é um novo dia É um novo dia É um novo dia É um novo dia For mim E eu sinto boa Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Terras Arquitetura e para você que não me conhece, Arquiteto Rodrigo Serra e hoje, como vocês viram no título do vídeo, vamos ter um içamento aqui na obra da Isa de Alphabilly Chegou aquela hora que a gente tanto esperava, que é colocar os mármores, mostrar muitos detalhes aqui que eu vou inclusive aproveitar que já estamos aqui um dia antes do içamento para mostrar para vocês como está o apartamento Bom, começando aqui pela cozinha já, iluminação sendo instalada aqui já foi cortado o perfil da cozinha, ali na sala também já foi cortado ali os perfis aqui nesse cantinho que já está marcado para a gente cortar essa parte que inclusive esse lado aqui, ele vai descer aqui na parede os perfis, vai ficar muito, muito show já aproveitando que a gente está aqui o piso que estava faltando aqui, um pedacinho para ser instalado então nós finalizamos e eu quero mostrar para vocês esse detalhe olha que legal que é esse desenho que nós fizemos aqui então aqui vai vir entrelaçando as peças de vinílico para dar aquele efeito de encaixe aquele cantinho a gente ainda vai fazer um fechamento mas aqui já está tudo finalizadinho e dá para mostrar para vocês todos os detalhes já aproveitando também, é dia de pedra, é dia de instalar mármore então o pessoal da Riello já veio aqui hoje e já começou a instalação começamos pelos banheiros que são as peças que a gente consegue trazer aqui pelo elevador então a gente já começou adiantando essas partes aqui vou mostrar para vocês como está ficando, bora bom, aqui no banheiro social já foi instalado a bancada agora eles vão começar a instalar aqui os frontões olha que show que ficou essa bancada então aqui já está instaladinho depois já vai instalar ali também a baguete aqui também depois vai vir uma baguete na parte da entrada inclusive as peças já estão aqui aqui na Switch Master também já foi instalado inclusive aqui já está com o frontão depois só falta fazer agora os acabamentos mas olha que show que ficou isso aqui olha que lindo, cara então combinou bem aqui com o estilo vocês viram que eu clareei bastante aqui os banheiros são banheiros pequenos, não tem janela nesses banheiros então a gente tem que clarear as peças, não pode escurecer muito a não ser assim, é aquela história que a gente fala se for no lavabo, que a gente tem que dar aquela ousada eu até fiz por esse, né? para dar aquela carinha de charme, né? mas aqui a pegada que a gente está fazendo é tudo esse branco com dourado dando essa cara de riqueza, né? então ficou muito, muito legal aqui tudo bem equilibrado as cores, beleza? vindo já para o quarto, vou mostrar para vocês a iluminação também que já foi instalada aqui já está tudo acesinho, tudo funcionando aqui temos um nicho que já vai ser instalado esse aqui é do banheiro Switch Master, tá? e esse aqui que vai ser o charme de tudo que é aquele nicho em L olha isso, gente olha que nicho, coisa mais linda não, e o acabamento da Riello é excepcional, né? esses cantinhos que eles fazem aí parece que não tem junta no negócio então ficou muito perfeito então, fiquem ligados que num passe de mágica a gente vai já começar a fazer um içamento aqui é amanhã, mas para vocês é um passe de mágica e já vamos começar a fazer a instalação de tudo isso aqui bora! viu como foi rápido? tá vendo só? o negócio é mágica aqui é pura mágica bom, voltamos agora aqui já vou mostrar para vocês já está sendo instalada a pia aqui da cozinha e olha que coisa mais linda essa pedra branca isso aqui é um quartzo branco, gente eu gosto muito de usar é o mesmo que eu coloquei na minha casa então se você quer dar uma clareada na cozinha essa é a pedra indicada, tá? porque ela não mancha se você colocar, por exemplo, aqui um branco prime já não pode aí você pode usar no banheiro mas para a cozinha quartzo branco aqui é a melhor opção então já está sendo instalado aqui o pessoal acabou de descer eles começaram a instalar essa pedra aqui agora mas acabaram de descer porque chegou a parte da ilha gente, a ilha vocês não tem noção de como vai ficar isso aqui nossa que coisa mais linda, cara bom, o pessoal do içamento também chegou então a gente vai começar o içamento agora beleza? só que infelizmente a gente não vai conseguir mostrar para vocês os detalhes do içamento dessa vez porque como a gente tem uma obra do lado aqui e tem uma grua ali que ela fica girando a gente não pode subir o drone aqui porque é até um risco para o pessoal então a gente não vai subir o drone hoje aqui mas vou mostrar para vocês aqui alguma imagem daqui do apartamento lá de baixo a gente vai ver aqui o que vai ficar legal beleza? bora lá bom estamos na verdade no terceiro dia você está falando sério? porque na última parte que eu gravei a gente não conseguiu içar que merda, hein? porque o lado da rua está ao contrário aqui do apartamento do lado da rua está no lado de cá o apartamento está no lado de cá então para a gente conseguir acessar a gente chega aqui pela piscina só que a piscina aqui ela está no quarto andar e aí eles têm que fazer dois içamentos então eles estão lá no quarto andar agora estão fazendo o primeiro içamento para o lado da piscina e depois a piscina vai vir para cá fechou? agora bora lá para o quarto andar ver como é que está ficando bora! boa tarde senhores boa tarde e aí baroto e aí? tá bom? tranquilo? tranquilo? bom, estamos no térreo agora só para vocês terem uma noção olha a altura do térreo aqui estamos aqui na verdade o térreo é o quarto andar e olha que show que é esse espaço aqui o Zomi está aí da Rielo Marmonis os cabra macho forte e agora a gente vai tentar fazer fazer uma gambiarra para subir isso aí os caras do içamento já estão se preparando lá e eu acho que eles vão pegar algum andar para cima para poder colocar a máquina para poder puxar então eles já subiram lá com o responsável do prédio vamos ver bora! bom, subimos agora para a cobertura aqui uma área restrita do prédio tá gente? falamos aqui com o pessoal do prédio eles autorizaram a gente subir porque provavelmente a gente vai ter que fazer o içamento aqui da cobertura porque a gente não está conseguindo nossa xiii Maria está passando até avião aqui a gente não está de novo porque a gente não está conseguindo acesso lá pela parte da piscina então assim está bem difícil gente quando for construir um prédio pelo amor de Deus já deixa um acesso fácil para a gente conseguir fazer isso a menta porque é difícil cara, é muito difícil a gente sofre algumas vezes com alguns prédios mas eu quero aproveitar que a gente está aqui e mostrar para vocês olha que vista sensacional e ali é o condomínio que eu moro dá para ver ali onde tem aquela faixa vermelha na ponta daquele prédio o prédio do lado é do escritório olha que da hora boa vista aqui e aqui a gente tem a vista para o rio muito sujo esse aqui é o rio Tietê passando aqui é a divisa aqui de Alphaville é na verdade assim Alphaville é um bairro de Barueri para quem não conhece é isso mas a gente consegue ter uma vista bem legal aqui da divisa entre Alphaville e o lado normal de Barueri o lado normal é bom eu moro no lado normal de Barueri aqui a gente vai ver se a gente consegue puxar pela obra lateral ali onde está o caminhão de concreto a gente vai tentar içar por lá mas por que não pelo apartamento porque não tem ângulo a gente está no décimo terceiro andar aqui a gente está no vigésimo segundo andar então aqui sim dá ângulo porém eles estão fazendo a concretagem lá agora a gente vai ter que conversar com eles ver se eles conseguem liberar um espacinho para a gente conseguir colocar as peças lá para fazer esse içamento aí complexo né tá vendo todo mundo acha que é tudo super fácil nossa senhora terras da arquitetura faz mil maravilhas mas a gente sofre também com algumas coisas tá gente uma coisa interessante de falar né a gente está do lado do rio Tietê aqui ele está meio sujinho mas não tem cheiro não tá gente o rio Tietê ele está sendo tratado então ele já está chegando aqui um pouco mais limpo né isso aqui acho que é sujeira de que vem acumulando né é o editor está falando aí que ele não está sentindo cheiro nenhum e é atípico está essa sujeira aqui tá nos outros dias que nós gravamos nunca teve sujeira e provavelmente é o cúmulo de alguma coisa que veio aqui dá para ver o parque olha que legal esse aqui é o parque Tietê ele é aqui em Alphaville também ele é bem do lado aqui do prédio olha que legal o lago ali lindo né muito top cara a vista aqui é show não tem imagem de drone mas tem imagem praticamente aérea aqui ó praticamente show muito lindo muito lindo aqui aqui ó já prepararam toda a parte do maquinário aqui para puxar o avançamento aqui eles deixam essa base para colocar o contrapeso aí o contrapeso está aqui então a gente passa para eles o peso que vai ser içado eles trazem o contrapeso para colocar ali para não acontecer dela virar né já tem todo o cabo de aço passado a corda para guiar a corda já está lá a corda está na frente do caminhão agora sim a pedra está chegando ainda bem que estamos em obra aí do lado eita pedra linda da bexiga bom chegou agora primeira pedra aqui essa pedra é a estelar nossa linda essa aqui é da ilha ela vem a ilha e essa aqui ela faz a bancada onde é a bancada de refeição como se fosse a mesa pensa que não vai ficar isso aqui o editor está quase infartando aqui olhando o negócio mas é difícil é difícil vocês veem que não é negócio tão simples assim quando a gente precisa içar alguma coisa então isso é importante de falar que a gente faz tudo isso para o cliente ficar tranquilo o cliente nem imagina o que que se passa numa obra a mão do editor está suada bora essa é a primeira ainda tem mais uma chegou a segunda peça agora e bora agora jogar para dentro aproveitando que a gente está aqui deixa eu mostrar para vocês olha essa pedra que coisa mais linda imagina ele vai ser toda branquinha quartzo branco e essa aqui encaixada vai fazer um efeito é mostrar os 45 graus aqui da Riela aqui não tem o que falar e aqui não é quebrado isso aqui é a parte transparente louco né mano os caras são sensacionais sem palavras croquete bom eu cansei só de olhar do instamento nessas peças aqui bom já foi instado então aqui a bancada da ilha que é esse quartzo branco sensacional aqui e também a parte da bancada aqui de refeição que é nesse estelar sensacional que vocês vão ver depois tudo montadinho então aproveitando que eu estou aqui vou mostrar para vocês a parte da cozinha que já foi instalada aqui ainda está em fase de acabamento e também a parte da lavanderia que faz um complemento geral mas tudo isso vocês vão ver somente no próximo vídeo todas as pedras instaladas banheiro ilha tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui que já chegou vou mostrar no próximo vídeo beleza é isso gente então espero que vocês tenham gostado se você não é inscrito no canal já peço que se inscreva compartilha ativa o sininho para receber as notificações se você não segue no instagram já segue lá acompanha nosso dia e essa aqui é mais uma etapa aqui da obra da Isa de Alphabilly bora lá um abraço valeu tchau 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 tchau